Sou a Lênis, sou lançadora de dardo, eu competi hoje e ganhei medalhas de prato pelo lançamento de dardo. Estou muito feliz com o meu resultado, estou explodindo as felicidades e gostaria de agradecer a torcida de vocês e gostaria de mandar um beijo para o pessoal brasileiro, para o exército brasileiro e para todas as forças. Beijão!